Saudações, meus jovens. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês os anjos caídos, que foram aqueles anjos que seguiam a Lúcifer. Sou César, do canal Lenamundi, e meus caros, nas religiões abrahâmicas, os anjos caídos são anjos que foram expulsos do céu. O termo literal anjo caído não aparece na Bíblia nem em outras escrituras abrahâmicas, mas é usado para descrever anjos que foram expulsos do céu ou anjos que pecaram. Esses anjos frequentemente tentam fazer os humanos a pecar. Mas antes da gente começar, gostaria de pedir a todos que já se inscreva no canal. Ative o sino para receber nossas notificações. E se gostarem das nossas postagens, no final deixem um comentário. E vejam também mais alguns vídeos no canal, pois abordamos vários assuntos interessantes, entre o mistério e o sobrenatural. Então, meus caros, vamos conhecer mais esse caso, indo agora direto aos fatos. Você sabia que Lúcifer, sim, o Satanás, costumava ser um anjo que vivia ao lado de Deus? Pois é verdade. Entretanto, Lúcifer, com o passar dos tempos, começou a sentir dentro de si sentimentos ruins, como a inveja e a ganância, por exemplo. Logicamente, no céu, esses sentimentos não eram e continuam não sendo permitidos. Justamente por isso. Lúcifer foi banido do reino de Deus, tornando-se o primeiro anjo caído. Enquanto a Bíblia silencia sobre a linha do tempo exata de quando os anjos foram criados pelo Senhor, o que se sabe com certeza é que o Senhor criou tudo o que é bom, porque Ele é santo. Esses anjos que caíram com Satanás agora são conhecidos como demônios. O primeiro a se rebelar foi Satanás, que foi prontamente expulso do céu junto com a míriade de anjos que seguiam sua liderança. A Bíblia diz que eles não permaneceram dentro de sua própria posição de autoridade, mas deixaram sua morada apropriada. Em contraste, os anjos eleitos que se receberam a graça permaneceram sem pecado. Devemos notar que em comparação com a humanidade, que caiu em sua cabeça representativa, cada anjo apóstata caiu na sua própria escolha. De acordo com Mateus, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Quando Jesus usou a palavra possessiva dele, ele deixou claro que esses anjos agora pertencem a Satanás. No livro do Apocalipse, descreve vividamente uma batalha do tempo, do fim, entre Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos. A partir dessas referências bíblicas, podemos obter uma imagem clara de que os demônios e anjos caídos são usados alternadamente na Bíblia. A partir de então, Lúcifer, além de ser o responsável por trazer o pecado à terra e ser o rei do inferno, se tornou o líder dos anjos caídos e expulsos do céu, além daqueles que, por diversos motivos, não foram aceitos em reino divino. Entre os anjos caídos, além do diabo, nove deles são famosos por influenciarem, em alguma forma, a vida dos homens. Em tempo, os anjos caídos também são denominados como figuras demoníacas ou propriamente os demônios. São eles. Iekon, considerado o primeiro anjo que caiu do paraíso para seguir a Lúcifer. Iekon também foi um dos primeiros anjos criados por Deus. Esse anjo caído foi responsável por persuadir e desencaminhar outros anjos no caminho da luz. Iekon, foi Iekon que colocou os conhecimentos da leitura e da escrita nos caminhos dos humanos. Quezabel, foi o segundo anjo que seguiu a Lúcifer. Quezabel se mantém quase que por todo o tempo em forma de mulher, para facilitar a sedução dos homens e, consequentemente, induzir ao pecado. Gadriel, é o terceiro anjo que Lúcifer influenciou e que foi responsabilizado de ensinar toda sobre a morte, como manusear espadas contra os outros, inclusive contra os próprios anjos. Penemui, quarto anjo a cair do paraíso por ser desviado de seu caminho na luz pelo pecado. Penemui foi o responsável por ensinar os homens a mentir e a desviar o rumo da verdade por interesses próprios. Abaddon, é o demônio que perdeu seu lugar no céu por gostar de destruir as coisas. Características que, portanto, faz jus ao fator dele ser conhecido como destruidor. Além disso, Abaddon também é chamado dessa forma por acreditar-se que ele foi chamado ou invocado por Moisés, para que o anjo devastasse o Egito em algum desastre natural. Azaziel, esse demônio, introduziu a arte da produção de armas no mundo, como espadas e facas, para que mais mortes ocorressem e ainda iniciou também a produção de armaduras. Azaziel, assemelha-se em muito com o anjo caído Gadriel, pois os dois são habilidosos com armas mortais. Conhecido pelo orgulho e pela heresia, esta forma demoníaca possivelmente tem uma aparência feminina e é conhecido, também por ser um dos piores demônios existentes. Samyaza, esse anjo caído é conhecido por muitos por liderar milhares de outras entidades demoníacas. Além disso, ele foi responsável por convencer tantos outros anjos a virem a terra dos homens atrás de mulheres. Kasiade, foi o último anjo de importância significativa cair do reino de Deus e mudar-se para o inferno. Foi esse demônio que ensinou aos homens seus conhecimentos sobre espíritos e espiritismo. explicou sobre a vida após a morte, criando diversas intrigas e confundindo a razão dos humanos e o posicionamento da importância deles perante a Deus. A igreja permanecerá para sempre por causa da obra consumada e suficiente de Cristo, que sustenta o povo de Deus. Em um dia, no final dos dias, o Senhor Jesus lançará Satanás e sua horda demoníaca para o poço do inferno, onde eles sofrerão punição consciente, interminável e implacável. Embora pareça que os inimigos de Deus triunfem agora, o inverso é verdadeiro. O reino de Deus avança, o reino deste mundo é derrubado e Cristo ainda está triunfando. A vitória de Cristo é certa por causa do Senhor Jesus. Assim, os cristões confiam nas obras consumadas e suficientemente de Jesus e crescem em ousadia e confiança, nele crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, despojando-se do revestimento de Cristo, por meio da obra do Espírito Santo. Jovens, esses casos bíblicos são muito interessantes. Mais uma vez, apresento um artigo interessante para vocês. Os anjos caídos. Você já conheceu algum deles? Dêem suas opiniões para a gente, que é muito importante. Se não conhece o nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações, que sempre ensaia dia de terça, sexta, sábado e domingo. Já deixe o sino ativado. Se gostou da nossa postagem, já deixe seu like e um comentário para a gente saber se estamos agradando a vocês. Também siga a gente nas nossas redes sociais e o nosso grupo do Facebook chamado Casos de Assombração, onde os membros relatam seus casos sobrenaturais. Vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.